Nós recebemos um vídeo, através do nosso Pajuzap, no 3512-0931, que mostra uma rachadura na mureta da ponte de Valdo Suragir, naquele sentido ali, Marechal de Odório Maceió. Nós até trouxemos ontem o nosso Pajuzap, o nosso telespectador mandou, Wilson, olha aí a situação que está na ponte, eu queria confiar no programa aí. Nós exibimos ontem, pedimos resposta ao DR, e até o final do programa nós não tínhamos ainda a resposta. Mas o DR acompanha o nosso programa, assessoria também, já mandou uma equipe até lá para averiguar o que está acontecendo. O WT tem os detalhes para a gente a partir de agora, a gente vai acompanhar. Vamos ver. Nós estamos no viaduto do Pontal da Barra, que faz ligação com a ponte de Valdo Suragir. A nossa produção recebeu uma denúncia pelo Pajuzap, que mostra parte da mureta quebrada, com algumas rachaduras. E a gente vai acompanhar nas imagens que essa denúncia realmente tem procedência. A gente acompanha nas imagens do Henrique, todo esse espaço aqui de uma mureta para outra, houve uma espécie de deslocamento. Aqui mais à frente, a gente consegue observar que existe outra rachadura. Depois que o DR ficou sabendo dessa denúncia, uma equipe foi deslocada até o local para analisar o que teria acontecido. E de acordo com o órgão, isso teria sido provocado, provavelmente por um acidente de carro. A gente sabe que aqui é um trecho muito movimentado, muitos veículos passam por aqui. Quem sai da AL-101 Sul, no sentido Maceió, passa por esse trecho do viaduto. A previsão, de acordo com o DR, é de que essa obra, de que esse reparo seja iniciado na próxima segunda-feira e dure em torno de quatro dias. A nossa produção também recebeu um vídeo que mostra a denúncia de um homem que trafega pela região. Ele grava um vídeo e narra também essa preocupação diante desse problema encontrado aqui nessa região. Vamos acompanhar. Está solto, solto aqui. Olha. A mão entra, está vendo aqui? Está solto. Está presto a cair. Olha. Do Pontal da Barra, William Chavares. Muito bem, WT. Quero agradecer mais uma vez aqui ao nosso telespectador que mandou essa informação para a gente ontem. Nós mostramos aqui. E ontem mesmo, após aqui o programa, uma equipe já deu uma averiguada. E hoje, quinta-feira, a equipe foi lá minuciosamente analisar detalhes de fazer todos os estudos, com fotos, com os engenheiros. E na próxima segunda-feira, dia 30, a equipe já começa então a tentar recuperar, tentar não, a recuperar essa localidade aí. Trazer os blocos, fazer o que é que pode ser trocado para fazer a manutenção, para evitar riscos dessa localidade aí na ponte de Valdo Suruagir. Obrigado mais uma vez, DR, pela audiência, pela celeridade também de atender aí os nossos queridos telespectadores e a população que passa e não é pouca naquela região Maceió, Marechal, Marechal, Maceió, não é? Muito bem.